I guess I really don't know what Christmas is all about Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? It's not roasting Olá, tudo bom? Meu nome é Jessica Silva Seja muito bem-vindo aqui no meu canal Se você é nova por aqui, você já se inscreve, tá? É, ativa aí o sininho que toda semana tem vídeo novo aqui no canal Que aí quando eu postar vídeo você vai receber aí no teu telefone, no teu computador, enfim Hoje em dia todo mundo é telefone mesmo, né? Então gente, eu vim aqui rapidinho só pra poder bater um papo com vocês E fazer a resenha sobre o cabelo, é, o Vivian da Mordenguel, tá? Eu já tô usando esse cabelo faz mais ou menos um mês e uma semana por aí Que eu botei no dia 25 de dezembro Na véspera do Natal, mó correria Esse cabelo eu postei lá na Rose Cabelos No Shopping Center de Caxias, tá? E acredito, se você quiser, se você quiser Esse cabelo é um pacote só Eu juro pra você que esse leão todo aqui é um pacote só, tá? Ele é 300 gramas É um cabelo leve, ele é muito leve Porém, se você quiser fazer coca, ele vai ficar um pouco pesado Ele fica um pouco pesado Na hora de lavar, ele também fica um pouco pesado É uma coisa que, assim, é indiscutível Porque fica um pouco Mas nada demais, nada, muita coisa demais não Tá? Super tranquilo e de boa Por que que eu, Jéssica, poxa, tô querendo informação desse cabelo mó tempão Você não fala nada Por quê? É muito fácil eu botar o cabelo E sentar aqui e falar pra você Compre o cabelo, que o cabelo é maravilhoso Eu sempre falo isso pra vocês Então eu prefiro testar o cabelo Eu prefiro ficar pelo menos um mês com o cabelo Pra poder fazer uma resenha melhor pra vocês Poder falar melhor do cabelo pra vocês Tá? Esse daqui, ele é preto Que é o T1B, se eu não me engano Que tem a siglazinha, né? Mas ele é preto, é o número 1 mesmo Tá? Que eu nunca coloquei cacheado preto Então eu quis arriscar dessa vez e colocar um cacheado preto Então é a minha primeira vez que eu coloco um cacheado preto E os cachos dele é um cacho mais bagunçado Não é aqueles cachos muito maísa Muito cacho assim, muito definido Sabe? Eu queria... Eu gosto mais de cache bagunçadão Bem mais natural Porque... Porque sim Porque eu queria e porque eu gosto Então, gente Ele é um pacote só É no método de entrelace O método é o entrelace Tá? Os meus cabelos eu sempre coloco com a carola É... E se você quiser fazer o cabelo com ela Você tem 10% de desconto usando o meu cupom de desconto Tá? Então, Jessica E aí? Você indica o cabelo? Não indica? Então, ele é um cabelo super fácil de cuidar Você... Eu já tô mais de um mês com ele Eu ainda consigo abrir os cachos Porque tem cabelo cacheado que chega uma época Ele fica um dread Que você não consegue mais abrir os cachos E ele eu ainda consigo abrir os cachos Isso é uma parte muito boa Ele ainda tá com a sedosidade É... De um cabelo de que eu acabei de colocar Claro que não é a mesma coisa Mas ele ainda tá super sedoso Ainda tá muito bom É... Vale super a pena É a primeira vez que eu uso essa marca E usaria de novo sim Porque pra mim, realmente, passou no teste Não cai fios, nada dessas coisas Então, o cabelo é cheio O cabelo tem um aspecto bem natural Tá? É... E é isso, gente Super fácil de cuidar Te indico sim Se você quiser comprar Tá bom? E é isso Vocês tem que pôr de desconto Lá com a Carola E o método é o Entrelace Que é o único método que dá pra colocar Tá bom? Então é isso, meninos Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer coisa, vocês vão lá no meu Instagram Me seguem lá Você pode me seguir lá Deixa a mensagem lá no direct Se você tiver alguma dúvida E é isso aí, meninas Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo E até a próxima Tchau Tchau Obrigada.